Para quem vai receber as novas parcelas do auxílio emergencial, é preciso atualizar o aplicativo Caixa Tem. É sobre isso que eu vou conversar agora com o advogado Elias Paniago, que vai nos orientar justamente o passo a passo, porque algumas pessoas estão tendo, aliás, algumas não, muitas pessoas estão tendo dificuldade com essa atualização. Elias, bom dia para você mais uma vez. Obrigada por atender ao nosso convite. É difícil ou é simples fazer essa atualização? Qual é o passo a passo? Oi, Mônica. Bom dia, tudo bem? É super simples, né, Mônica? Bem simples. A gente vem falando sobre o auxílio emergencial desde o ano passado, né? Estamos nessa trajetória aí. A Caixa fez uma atualização no sistema e, dentro dessas atualizações, solicitou que fossem feitas algumas atualizações pelos usuários do Caixa Tem. Importante a gente deixar claro aqui, né, Mônica, que não é uma obrigatoriedade esse cadastramento. Esse cadastramento é tão somente para que a Caixa possa melhorar o seu banco de dados e possa ofertar alguns tipos de serviços que poderão ser disponibilizados para o pessoal que possui a conta digital. Então, dentro do processo de cadastramento, né, que é bem simples, a gente vai ver pela tela ali, basta, aquela pessoa que quiser, ela vai clicar em atualizar seus dados, depois ela vai seguir um passo a passo que é bem interativo, bem simples, sobre o que deve ser feito. Ali, ela vai atualizar renda, se ela possui renda, ela vai atualizar se ela possui algum patrimônio, algum terreno e vai fazer essas atualizações com o objetivo de, ao final, estarem de acordo com os termos e condições do aplicativo e poder ser disponibilizado a ela alguns benefícios pela Caixa. O que é mais importante é que essa atualização não vai, de alguma forma, tirar o benefício que já será concedido para as pessoas que são cadastradas para o auxílio emergencial, tá? A gente vê um passo a passo aí que é tirar a foto junto com a identificação. Então, a intenção da Caixa é realmente validar essas informações da conta digital que o usuário possui. Qual é, na sua avaliação, que você tem visto, eu estava aqui observando, né, justamente esse passo a passo, a maior dificuldade das pessoas quando se trata de atualizar esse aplicativo, Elias? Eu acho que a maior dificuldade é realmente o processo como um todo de informatização, né? A gente precisa entender que esse benefício essencial, muitas das vezes, ele chegou para pessoas que realmente não têm nenhuma condição financeira e precisam do benefício. A grande maioria dessas pessoas, elas não têm acesso ao aplicativo, então tiveram vários problemas para acessar o sistema, tiveram que providenciar um smartphone para que pudessem receber esse benefício. Então, a maior dificuldade é essa interatividade. Então, o que a gente sempre orientou é que essa pessoa, se for mais idosa, com mais dificuldade tecnológica, que ele peça auxílio para alguém, né? O passo a passo é bem simples, são só entregas de informação. E chegando no mais complexo, que vai ser o que a gente está vendo aí na tela agora, que é tirar a foto com a identidade. Então, essa foto tem que estar bem feita, bem focada, realmente aparecendo as imagens do documento de identificação e essa foto com a identificação na mão. Então, se atentar quanto a isso, que é uma forma de validar que aquela pessoa é proprietária daquele documento e possa contratar serviços também. Então, uma das opções nessa atualização é a contratação de serviço. Importante deixar claro aqui que as pessoas leiam realmente os termos que estão sendo contratados. Então, você está autorizando ao clicar lá, que eu autorizo todos os termos, é tudo aquilo que está. Então, pode ser ofertado para você microcréditos, que é uma intenção do governo fazer essa oferta, governo de caixa econômica, né? Fazer a entrega de microcréditos, oferecer seguro de vida. Então, ficar bastante atento aos termos. Não sair já clicando e acentrando tudo. Eu acho que tudo aquilo que a gente vai colocar nas nossas informações, colocar nos nossos dados, você tem que saber o que efetivamente você está contratando. Elias, tem uma pergunta aqui, porque claro que tem pessoas que não têm celular. E aí, que vão receber. Como é que faz? Quem não tem celular, como é que faz? Vai até a agência? Qual que é o procedimento? Isso, o procedimento que foi feito no ano passado, né? Ele vai ser o mesmo adotado agora. A intenção do Caixa Tem, desse aplicativo, é fazer com que as pessoas, elas evitem ir ao banco, para comerar, né? E tudo isso que a gente está vivendo hoje no país, essa aglomeração de pessoas. Mas, se eu não tenho aplicativo, no ano passado eu fazia o recebimento indo à agência, então você vai continuar indo à agência para fazer a retirada do seu benefício. Quem recebia Bolsa Família, vai continuar recebendo os mesmos novos Bolsa Família. Ele já tinha o cartão, caiu o dinheiro, então não muda nada. Então, essa conta da Caixa Tem são para aquelas pessoas que não são contempladas aí pelo Bolsa Família. E estão recebendo o auxílio emergencial. E aí, a Doracy, lá de Monte Carmelo, chegou agora justamente acompanhando aqui nossa conversa. Quem já tem conta na Caixa, tem que atualizar o Caixa Tem? No começo da nossa conversa, você falou que não era obrigatório, né? Não, não é obrigatório essa atualização do Caixa Tem. Lembrando que essa conta digital feita pela Caixa, ela foi inicialmente projetada para aquelas pessoas que vão receber o benefício assistencial e a intenção a projetar. Isso, como é para a maioria das pessoas usarem a conta digital. Mas, nesse momento, se ela recebeu na conta dela no ano passado, ela vai receber normalmente. Não há necessidade de atualizar. Quem tem Bolsa Família precisa fazer esse aplicativo para quem recebe? É a nossa amiga aqui também perguntando. Isso, quem recebe o Bolsa Família, quem recebeu o ano passado pelas vias de pagamento do Bolsa Família, ele irá manter novamente esse ano, nessa nova rodada, vamos dizer assim, de auxílio emergencial. Elias, há uma escala para as pessoas seguirem essa atualização, não é? Há uma escala. Então, quem nasceu em outubro, atualiza tal dia. Tem isso. Não tem isso? O que tem também é que levar em conta. Isso, foi escalonado a data de atualização. Então, iniciou-se em março, dia 14, para aquelas pessoas que nasceram em fevereiro e até agora, dia 31 de março, para aquelas pessoas que nasceram em dezembro. Então, a intenção é liberar isso aí para que, de maneira gradativa, as pessoas possam ir se atualizando e não sobrecarregar o sistema. A intenção do governo, através da medida provisória, é que esse pagamento seja feito agora, em abril. Elias, só para a gente fechar, quem não conseguiu atualizar? Tinha uma data ali, né? Pela escala. Não conseguiu, ainda consegue? Então, ele iniciou para aquelas pessoas. A intenção é, por exemplo, dia 14, domingo, foi para o pessoal de janeiro. Dia de 14, 14 e 15, pessoal de janeiro. 16, fevereiro. Ele tem a intenção é que, gradativamente, as pessoas fossem entrando. Quem já passou o tempo, pode atualizar. Lembrando, essa atualização não é obrigatória para o recebimento do benefício. Muito bem. A gente falou, então, com Elias Paniago, advogado, sobre essa atualização do aplicativo, tirando as suas dúvidas aqui também com a gente no Manhã Total. Elias, muito obrigada. Uma excelente semana para você. Obrigado, Mônica. Prazer em vê-la. Bem, grande abraço. Um grande abraço. Até breve.